Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes, o canal Hildo Alemão, tudo bem gente? Pessoal, eu posso acasalar os canários com suas filhotas? Vou falar com vocês neste vídeo, beleza? Então já aproveita, se você não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho aí para estar ativando a sua inscrição, já deixa aquele gostei aí e vamos que vamos, tá bom? Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado a todos que estão comigo aí no canal, aqueles que ainda não estão, que estão chegando, sejam muito bem-vindos, aqueles que já estão, sejam sempre bem-vindos, que Deus abençoe todos, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado pela força aí. Então gente, vamos lá. Gente, pode, você pode acasalar os pais, no caso os canários, pais com suas filhotas, não tem problema, tá bom? Então, você vai até estar apurando, apurando mais a raça dos canários aí, beleza? Fiz um vídeo aí recentemente falando de acasalamento entre irmãos, né? Os filhotes ali, irmãos, eu até mencionei no vídeo que você pode fazer, mas não deve se estender este tipo de acasalamento por várias posturas, né? No caso de irmãos com irmãs ali, faça ali, de cada casal ali, umas duas, três posturas daqueles irmãos e para, já substitua com canários diferentes, tá bom? Então, não é ideal você ficar fazendo várias chocas de canários irmãos ali o tempo todo, porque pode ocasionar aí alguns problemas na genética do canário, né? E seu canário podendo ter filhotes aí estéreos, vários problemas. Então, até umas três chocas aí, tá bom com canários irmãos. Depois troca com canários diferentes, né? Fêmeas diferentes ali, beleza? Agora, no caso dos canários pais, você pode acasalá-los com as filhotas, tá bom? Também eu não recomendo muita, muita postura desses pais com as filhotas, tá bom? Faça ali também algumas posturas reduzidas ali, tá bom? Não tem necessidade de ficar estendendo muito, não. Porque tem muita gente que quer apurar bem a raça ali, quer tirar alguns filhotes mais de raça pura, né? Aí eles acasalam os pais, a fêmea tá ali, a filhota tá ali já na idade reproduzir, colocam com o canário, que é pai dela, ele vai ter a postura com ela ali, tira ali até umas três posturas ou quatro posturas ali deste casal de pai e filha e troque, faça novamente ali, continue fazendo acasalamentos diferentes ali, tá bom, gente? Mas pode, tá? Pode acasalar sim o macho, o canário, né? Com as suas filhotinhas ali, né? Quando elas estiverem prontas, né, gente? É lógico. Estiverem prontas pra reprodução, acasalam, show de bola. É isso aí. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui. Deixo, já agradeço, gente. Muito obrigado, tá? Deus abençoe todos. Que Deus esteja presente na casa de cada um, abençoando todos e vocês sempre, gente. Forte abraço. Até mais. Tchau.